Um homem foi preso na manhã de hoje na sede de uma torcida organizada localizada aqui no centro de Maceió. Com ele, os policiais encontraram uma arma de fogo. WT, o William Stavallis vai contar esse caso pra gente aqui no Fenômeno. WT. A polícia militar realizou a prisão na manhã desta sexta-feira de um torcedor que estava portando uma arma de fogo dentro da sede de uma torcida organizada, que fica localizada no centro da capital. Nós iremos obter outras informações com esse militar que não será identificado. Qual informação chegou à polícia militar? A informação chegou para nós através de populares que visualizaram que o indivíduo estava portando uma arma de fogo naquelas remediações e informaram que o indivíduo lá adentrou a sede da torcida organizada Mancha Azul. Então fomos averiguar a situação juntamente com a Rotam 90, onde no local foi nos autorizado a entrada para busca, para averiguar a denúncia e de posse do indivíduo mencionado nas descrições estava a arma de fogo. Qual arma foi em conta? Com um revólver calibre 38. Ele já tem passagem pela polícia? Segundo o sistema, nós ainda não identificamos, mas possui passagem, certo? E já tem o hábito de andar armado. E também posso falar que na localidade lá, na sede da Mancha Azul, não é a primeira vez que isso acontece. Já estávamos também envolvidos em uma outra ocorrência, onde mais duas armas também tinham sido apreendidas. A Rotam conseguiu chegar ao local rapidamente? Positivo, né? Porque geralmente não ficam no mesmo local, não demoram muito e conseguimos chegar a tempo para interceptá-lo. A arma estava municiada? Municiada. Inclusive já tinha duas munições que tinham sido percutidas, mas não deflagradas. Muito obrigado pelas informações. Esse torcedor, suspeito de porte ilegal de arma de fogo, foi trazido à central de flagrantes. Do Pinheiro, William Chavares. Eu vou voltar a falar agora sobre a prisão de um homem na sede de uma torcida organizada no centro de Maceió. Em nota, a organizada Mancha Azul informou que a sede social recebe todo tipo de torcedor azulino e não compactua com atos de violência. A nota diz ainda que não tem destinação de cor ou religião. Fatos isolados como esse que aconteceu, acontece também em toda a sociedade. A organizada ressalta que a sua imagem não pode ser apenas vinculada a um fato isolado como o que aconteceu.